...fiscalizando como a gente fez com a comissão de coronavírus, visitar os hospitais de campanha, fomos no centro de distribuição, acho que é isso que a contribuição que, inclusive, essa comissão tem dado bastante e que, inclusive, vamos ter a presença do secretário de Finanças amanhã, onde a gente pode, inclusive, se aprofundar ainda mais...